...de 2016, e é considerado um gigantesco avanço, com precisão sem precedentes, que permitirá que o governo chinês soje não só a Via Láctea, como também galáxias distantes em busca de sinais de rádio e sinais de vida. Enquanto muitas outras nações estão atualmente projetando ou construindo radiotelescópios avançados, nenhum superará o tamanho e a capacidade do telescópio FAST. Quintos metros. O chefe-peng, diretor-geral da Sociedade Astronômica Chinesa, declarou vai nos ajudar a buscar a vida inteligente fora da galáxia e explorar as origens do universo. No espaço...